Olá oitava, que saudades que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a sua caminhada, abençoe a sua família. Sabia que Deus te levantou para ser uma bênção na sua família? Pois é, Ele quer te usar como um instrumento vivo de transformação. Você deveria levar a sua família para mais perto do Senhor. Você deveria levar a sua família para perto de Jesus. E tem uma história que nos encoraja a fazer isso. Está escrito lá em Josué capítulo 24 e no versículo 14 ao versículo 15, Josué convoca o povo, ele convoca a liderança do povo, os anciões, ele convoca todos aqueles líderes das tribos. Só para você entender, eles já tinham conquistado a terra prometida. Agora veria o que era mais difícil. Eles precisavam firmar uma aliança com o Senhor. E diante daquela liderança, diante de todo aquele povo, Josué confronta eles. A quem vocês servirão? E eu pergunto a você, oitava. A quem você servirá nesse tempo de mudanças, nesse tempo de aflição? Eu queria te convidar a você servir ao Senhor. E foi isso que Josué fez. Ele perguntou ao povo a quem eles serviriam e declarou em fé. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você poderia fazer essa declaração todos os dias. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não somente essa declaração. Declarar que você precisa. E você fala assim, Senhor, a começar de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que isso significa? Que você todos os dias precisa deitar os seus olhos ao dormir. E ao acordar, entregar a sua caminhada ao Senhor. Isso significa ler a palavra do Senhor. Isso significa orar por sua família. Ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ponha a mão, faça com que a sua família olhe para o Senhor. E o segundo é, Senhor, que depender de mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um desafio no que depender de você. Leve a sua família a Cristo. Fale, leia, escreva. Eu te encorajo a servir ao Senhor e levar a sua família com você. E que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.